A gente mostrou aqui no Esporte Fantástico a família do Thiago Silva, que estava na maior animação no Morumbi. E agora a gente vai conhecer a família do parceiro do Thiago Silva no Paris Saint-Germain e também na seleção brasileira, titular da seleção, o zagueiro Marquinhos. Vamos ver, vamos conhecer melhor as mulheres da vida do Marquinhos. Acompanhe. Acompanhe. A Duda. A Duda, a filha do Marquinhos. E não para por aqui não, ainda tem mais duas irmãs, Rihanna e Rayane. O Marquinhos é um homem de sorte e super amado, né Dudinha? A filhinha de um ano e meio é o maior xodó com o pai. O que é que é do papai? A Dutinha. A Dutinha não é do papai. Gente, olha aqui, ela está aqui querendo mostrar o barrigão. Eu já vou contar logo o porquê. Nós não vamos contar logo, Carol, porquê que a Duda está aqui mostrando a barriga para a gente. Porque a Duda vai ganhar um irmãozinho, né filha? A minha gente já está mostrando. A Carol está grávida de quatro meses, mas vai esperar a Copa América acabar para descobrir o sexo do neném junto com o Marquinhos. E por falar em Copa América, o bonde do zagueirão está pronto. 26 parentes vão viajar pelo Brasil acompanhando a seleção. A Duda ainda tinha poucos meses de vida. Não foi aos jogos. Mas agora, essa coisinha fofa não vai perder nenhum. E é a primeira vez, então, que ela vai ver o pai com a seleção brasileira. Ou ela já viu antes? Hum, no estádio, você diz? É a primeira vez. Que emoção para você também, né Carol? Sim, muito ansiosa. Minha filha, pelo... Ele também está super animado. A família garante que o Marquinhos está super tranquilo. A pressão pelo título em casa e os recentes fracassos da seleção não atingem o zagueiro. Ele tem uma facilidade muito grande para apagar as dificuldades, apagar o passado, deletar as coisas ruins que possam ter acontecido e acreditar que o mandou é bom. O zagueiro do Paris Saint-Germain da França vem de uma família de jogadores. O primo Moreno e o irmão mais velho, Luan, foram revelados na base do Corinthians. O Marquinhos não foi um menino que nasceu habilidoso e jogou no futebol. Ele aprendeu a jogar bola. Ele se esforçou, ele se dedicou, ele quis, ele conseguiu. Foi um menino que se tornou um astro no futebol hoje por dedicação. A carreira do jogador foi meteórica. Com apenas seis meses como profissional no Corinthians, foi vendido aos 18 anos para a Roma da Itália. Em 2013, foi para o PSG. Pouco depois de se mudar para Paris, conheceu a Carol. O primeiro contato foi virtual. Ele descobriu o canal dela na internet. Ficou encantado quando viu a Carol cantando. Foram meses de conversa só pelo computador, até que chegaram as festas de fim de ano e o Marquinhos veio para o Brasil. Eles fizeram um já no meu ponto. Estava a família dele esperando ele e você lá junto. E eu super sem graça. A gente deu um abraço ali de cinco minutos. Eu tremia, né? Eu falava, meu Deus, não estou acreditando que eu estou vendo ele depois de tanto tempo se falando. Eles não se desgrudaram nunca mais. Com apenas dois meses de namoro, veio o pedido de casamento. São seis anos de muito amor e cumplicidade. A gente tem uma relação até hoje muito boa e muito saudável. O Marquinhos é uma pessoa muito tranquila e a gente é muito grudado até hoje. Então, só tenho a agradecer mesmo. Conhecendo essas mulheres, dá para entender bem de onde o Marquinhos tira tanta força, né? Manda um beijinho para ele e dá beijo no papai. Ai, sim, sim. Ai, sim. Ai, sim. Ai, sim. Ai, sim.